Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Começando agradecendo a Deus por tudo, porque Deus é maravilhoso, Deus faz grandes coisas na vida da gente, e Deus tem feito muitos milagres na minha vida. Eu quero agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus por todos os meus inscritos, agradecer por todos vocês que estão me acompanhando aí, vendo os meus vídeos. Não se esqueça de compartilhar, deixar o joinha, de comentar, viu gente? Os comentários de vocês são muito importantes para mim, viu? Olha só, galinha gritando porque botou. Então aqui, olha só, ali está meu marido, vai tratar dos porcos. Oi João, dá um oi aí, fala oi para o povo. Eu vou ali agora, gente, mostrar para vocês ali, ó, as porcas paridas, né? Os leitãozinhos já estão grandinhos. Eu estava para a cidade, né? Já tem barro, viu, aqui para todo lado, viu? Choveu essa noite e porco é porco, chiqueira é chiqueira, não entende com jeito, não. Isso aqui é onde elas tomam banho de lama. Tem que ter cuidado aqui para não cair, viu, porque aqui está feio, viu? Jesus amado. Olha só. Os leitãozinhos já estão querendo comer. Olha, está tudo aí, ó, cheia de lama. Eles gostam de tomar banho de lama, né? Galinha. As galinhas também vêm para cá, né? É isso. Peteco. Gente, olha só. Aqui dentro tem até poeira, né? Está bem seco, mas choveu essa noite. Olha só que maravilha. Aí o meu marido resolveu misturar as duas porcas, né? E misturou os leitão tudo, né? Aí os dele mamam nessa porca minha, os da minha mamam na dele e viram fuzuê. Olha que gracinha que está, né? Benção de Deus, né, gente? É saca aí que eles gostam, né? De dormir em cima deles. Por isso que eles deixam aqui. Mostra para vocês aqui como é que está, né? Está muito sujo, né? Tem até abóbora pendurada ali na árvore. Deu muita abóbora também esse ano aqui. Oi. Quem quer ver? Vem. Oi. Ah, eles somam lá para o meio do mato, está vendo? Eles gostam de ficar ali, ó. E eles gostam de andar, né? Não fica mais aqui no curral junto com as mães, não. Mas é assim, né? Aí. Está molhado porque choveu, né? Então vem escorrer o enxurrado para cá, né? Mas olha lá. Aí, gente, o tamanho desse frango. Olha aí, ó. É benção de Deus, né? Uns leitãozinhos. Olha o tamanho dessa porca. Olha. Vê se tem jeito de eu mostrar para vocês ali, gente. O leitãozinho mamando. Olha aí, ó. Está roubando o leite. Está vendo? Olha aí. Só vem mamar a nossa que está com fome. Tem muita galinha botando no mato, né? Mas não acha nem... Essa não está gritando lá no meio do cafezal. Mas o João já foi lá, não achou o ninho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Essa aí é bucha vegetal. Vou mostrar aqui para vocês, né? Todo ano dá. A gente plantou uma vez só. É muito boa essa bucha, né? É ótima. Olha só a corzinha dela. Olha. É cachorrada, hein? Olha só. Olha só. Eles acham muito melhor aqui na roça do que na cidade. Aí ontem o João fechou aqui, né? Fechou a manga aqui com o choque. Soltou as porcas. Com os leitão. Aí eles ficam aqui. Eles amam aqui, né? Eles podem aproveitar esse capim. Eles gostam muito de pastar. Vamos lá em cima. Vamos lá, gente. Vê se nós acham lindo aquela galinha. Essas galinhas espertas. Aquelas pernas percebem que a gente está procurando o ninho. Está seguindo elas. Elas param, escondem da gente. É, Viena. E onde é que ela vai mais a sol? Essa sol está tão custosa. Eles estão trabalhando aqui hoje, né? Os funcionários da outra fazenda. Meu marido está de repouso. Por causa da cirurgia, né? Está muito sujo aqui. A sol gosta de ficar correndo atrás das galinhas. O ano passado nós botou aqui debaixo dessas... Né? Das becas de café. Agora eu... Não sei se ano... Não conseguiu achar, né? Ainda. Não dá nem para a gente passar no meio, não. Porque tem muito picão. Tem muito timbete. As goiabas também estão acabando, né? Pé de abacate. Não deu abacate. Mas está maravilhoso, né? Olha só. Folhas novas. Olha os maracujá. Eu já até mostrei, né? Os maracujá. Olha só. Não tem a flor de maracujá, né? A flor de maracujá é linda. Muito bonita as flores, mas não tem não. Agora o maracujá já está grande, né? Vou passar por aqui, né? E pronto. Fiquei lá na cidade oito dias, gente. Fui para lá, né? Desde a janta do meu aniversário. Fiquei lá organizando as coisas, né? Aí voltei. Foi ontem à noite. Ainda nem arrumei as coisas aqui. Lá vou arrumando devagar, né? Vou fazer um doce de banana hoje. Comecei ele lá na cidade. Vou terminar aqui. Aí as gelomas durando. Tem geloma verde também. Hoje eu apanhei um quiabo fazendo o almoço. Olha só o tanto que é bonita. A flor de quiabo. Linda, né? E meu marido anda apanhando as abóboras, né? Porque a gente estava tendo visita nas abóboras, né? Aí ele apanhou e juntou elas ali, né? Para dar os porcos. Aí onde ela vai é a rama de abóbora. Pé de caju não dá caju não. Mas não dá mesmo. Vamos ver. Vou te mostrar as abóboras ali, gente. Ele fechou uns pintinhos ali no galinheiro, né? Os pintinhos adoeceu. E ele fechou eles para estar dando remédio. É vindo, hein? O galo. Aí as abóboras. As abóboras maiores que tinham lá em cima, o pessoal carregou. Carregou, cortou, jogou fora, sabe? Pessoas tem pessoas que não tem noção das coisas, né? Acham que dá trabalho, que a pessoa precisa plantar, tirar a semente, plantar, cuidar, né? Pegou e jogou fora as abóboras. Outras levou. Meu marido achou abóbora jogada fora para todo lado, lá na estrada. Aí ele trouxe, né? Para cá. Não sei se ele já colheu as tudo, né? Olha que beleza, né? Que maravilha. Aí eu vou guardar algumas para tirar a semente. Se a gente não guardar, a gente perde a raça delas, né? É isso aí, gente. Então, eu vou ficar por aqui, né? Mostrando para vocês as abóboras, né? Vocês fiquem com Deus, né? Deus abençoa cada um de vocês. Né, sol? Aí, a sol. Essa sol está custosa. Pensa. Tamanho tem não, né? Mas custosa eu estou tanto.